oi pessoal beleza hoje vamos aqui eu vou fazer um tutorial de como botar a capa do vídeo então primeiro uma das maneiras mais fácil que eu faço você abaixa esse aplicativo aqui ó do recorder e quando você instalar ele você vai aqui e você bota aqui captura de tela e aí você vai bem aqui no Google pessoal eu vou ter pessoal então você pesquisa imagem de alguma coisa qualquer coisa eu vou pesquisar aqui imagem do PSG pronto fez que ter mais de PSG peraí PSG pronto e aí você vem aqui imagem imagens aí você vai em qualquer imagem vou nessa daqui aí você tira foto bom agora você vai lá em outra coisa peça em cortar peça nessa linha laranja aqui vai subindo e aí você de novo é a mesma coisa aqui pronto pronto agora você tem que instalar esse aplicativo aqui em pressão T você entra em pressão T Studio e aí você entra você vai aqui em um dos seus vídeos e aí você vai aqui não tem sorte vou deixar esse vídeo no link da descrição dele quer dizer eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo aqui é você vem aqui nesse lápis aqui ó e editar miniatura alterar você vem aqui botando aqui aí ainda dá para você recortar é tipo assim selecionar salvar agora esse vídeo aqui tá com essa coisa mas eu não vou deixar não bom agora pessoal é bom agora pessoal é vou deixar miniatura de novo para voltar hum 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 ah eu paguei bom pessoal esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostaram deixe seu like se inscreve no canal e falou tchau tchau